Essa é pra você dançar e se apaixonar Segura a moça Quando o vé chega vai logo roubando a cena Seja lura ou morena, ele não quer nem saber Vai num passinho caqueado, suingado Eita que velho danado, ele bota é pra descer Quando o vé chega vai logo roubando a cena Seja lura ou morena, ele não quer nem saber Vai num passinho caqueado, suingado Eita que velho danado, ele bota é pra descer O vé chegou, chegou chegando Quem chegou, o véi Chegou chegando dançando e fazendo farra E a mulher a dança e amarra no balançado do véi Chegou chegando dançando e fazendo farra E a mulher a dança e amarra no balançado do véi Quando o vé chega vai logo roubando a cena Seja lura ou morena, ele não quer nem saber Vai num passinho caqueado, suingado Eita que velho danado, ele bota é pra descer Quando o véi chega vai logo roubando a cena Seja lura ou morena, ele não quer nem saber Vai num passinho caqueado, suingado Eita que velho danado, ele bota é pra descer O véi chegou, chegou chegando Quem chegou, o véi Chegou chegando dançando e fazendo farra E a mulher a dança e amarra no balançado do véi Chegou chegando dançando e fazendo farra E a mulher a dança e amarra no balançado do véi Tchau, tchau, tchau Minha camiseta não tem mais Seu cheiro, o edadão gelado em cima da cama Tô sentindo falta até do seu abraço E ver você sorrir dizendo que me ama Sem você do meu lado tudo é solidão Requeche agora o meu coração Cuidou o conselho desse apaixonado Que quero do meu lado e não largo mais não Sem você não dá não Só vem o tristeza no meu coração Não tem alegria minha caminhada Sem você não dá não Vem segura logo aqui na minha mão Pra gente se beijar e não larga mais não Valor especial teu compositor de Nemariano Minha camiseta não tem mais seu cheiro O edadão gelado em cima da cama Tô sentindo falta até do seu abraço E ver você sorrir dizendo que me ama Sem você do meu lado tudo é solidão Requeche agora o meu coração Escuta o conselho desse apaixonado Que quero do meu lado e não largo mais não Sem você não dá não Só vejo tristeza no meu coração Não tem alegria minha caminhada Sem você não dá não Sem você não dá não Vem segura logo aqui na minha mão Eita moçada Sucesso novo de Roberto Seclar Olha no sucesso Pensa o velhinho safado Pensa o velhinho desmatelado Pensa o velhinho safado Quando chega no salão ele não quer ficar parado Pensa o velhinho safado Pensa o velhinho safado Quando chega no salão ele não quer ficar parado O velhinho safado foi um acidente andado Disseram até que o espinhaço do velhinho quebrou Mas só sabendo que o velhinho se recuperou O espinhaço do velhinho Saro O velhinho sabia que o velhinho podia passar por aqui na minha mão O velhinho estava bem O velhinho estava bem Estou pensando com o velho Vai aparecer no salão ele não quer ficar parado Pensa só que o velhinho tinha marido O velhinho está bom O velho está bom O velho está bom O velho está bom O velho está bom O jovens está bom O velhinho estava com as alvinhas Eita porozão Pensa o velhinho safado, pensa o velhinho desmantelado Pensa o velhinho safado, quando chega no salão ele não quer ficar parado Pensa o velhinho safado, pensa o velhinho desmantelado Pensa o velhinho safado, quando chega no salão ele não quer ficar parado O velhinho sofreu um acidente danado, disseram até o espinhaço do velhinho quebrou Mas só sabendo que o velhinho se recuperou, o espinhaço do velhinho Sarum, o velhinho tá bom, o velhinho tá bom, o velhinho tá bom, tá bom, tá bom O velhinho tá bom, o velhinho tá bom, dançando com as novinhas, só no fono com o fono O velhinho tá bom, o velhinho tá bom, tá bom, tá bom O velhinho tá bom, o velhinho tá bom, dançando com as novinhas, só no fono com o fono O velhinho tá bom, dançando com as novinhas, só no fono com o 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 fono com Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando, ela chegou pra mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando, hoje eu mato o meu desejo E também mato o meu desejo dela E foi a noite toda assim, ela jogou pra mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim, ela jogou pra mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando, ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando, hoje eu mato o meu desejo E também mato o meu desejo dela E foi a noite toda assim, ela jogou pra mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim, ela jogou pra mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porra beijando Mais um que eu aguento o teclado Todos lá no meio do mundo Vem dançar comigo Vem ficar comigo Juntos agarradinho, festa de interior Vem dançar comigo Vem ficar comigo Te quero do meu lado, ser seu anjo protetor Vem ficar comigo Vem dançar comigo Juntos agarradinho, festa de interior Vem dançar comigo Vem ficar comigo Te quero do meu lado, ser seu anjo protetor Eu quero te falar a pé do ouvido Palavras tão bonitas de amor Quero te oferecer meu ombro amigo No frio, quero ser seu temperador Eu quero te falar a pé do ouvido Palavras tão bonitas de amor Quero te oferecer meu ombro amigo No frio, quero ser seu temperador Vem dançar comigo Vem dançar comigo Vem ficar comigo Juntos agarradinho, festa de interior Vem dançar comigo Vem ficar comigo Te quero do meu lado, ser seu anjo protetor Vem dançar comigo Vem dançar comigo Vem dançar comigo Juntos agarradinho, festa de interior Vem dançar comigo Vem dançar comigo Vem ficar comigo Eu quero do meu lado, ser seu anjo protetor Vem dançar comigo Vem dançar comigo Vem dançar comigo Juntos agarradinho, festa de interior Vem dançar comigo Vem ficar comigo Juntos agarradinho, festa de interior Juntos agarradinho, festa de interior Eu quero te falar a pé do ouvido Palavras tão bonitas de amor Quero te oferecer meu ombro amigo No frio, quero ser seu temperador No frio, quero ser seu temperador Vem dançar comigo Vem dançar comigo Juntos agarradinho, festa de interior Vem dançar comigo Vem dançar comigo Te quero do meu lado, ser seu anjo protetor Juntos agarradinho, festa de interior Olha o nosso sério Isso aí não basta o seu caso ao vivo Chegou o fim de semana, vamos gente se animar Vou levar meu paredão pra perto do bar Vou convidar os amigos pra gente comemorar O aniversário do Zaque à noite vai começar Chegou o fim de semana, vamos gente se animar Vou levar meu paredão pra perto do bar Vou convidar os amigos pra gente comemorar O aniversário do Zaque à noite vai começar Aí então me forró, toma animação O paredão tocando, todo mundo dançando E a novinha vai no chão Aí então me forró, toma animação O paredão tocando, a galera dançando E a novinha vai no chão Ficando, ficando com a mão no paredão Ficando, ficando e ela dança até o chão Ficando, ficando com a mão no paredão Essa lágrinha sonhada Atualizado e costumado e pão no chão Ficando, ficando com a mão no paredão Ficando, ficando e ela dança até o chão Ficando, ficando com a mão no paredão Essa lágrinha sonhada Atualizado e costumado e pão no chão Chegou o fim de semana, vamos gente se animar Vou levar meu paredão pra perto do bar Vou convidar os amigos pra gente comemorar O aniversário do Zé que a noite vai começar Chegou o fim de semana, vamos gente se animar Vou levar meu paredão pra perto do bar Vou convidar os amigos pra gente comemorar O aniversário do Zé que a noite vai começar Aí tombe porró, toma animação O paredão tocando, todo mundo dançando E a novinha vai no chão Aí tombe porró, toma animação O paredão tocando, a galera dançando E a novinha vai no chão Ficando, ficando com a mão no paredão Ficando, ficando e ela dança até o chão Ficando, ficando com a mão no paredão Ficando, ficando e ela dança até o chão Ficando, ficando com a mão no paredão Ficando, ficando e ela dança até o chão Ficando, ficando com a mão no paredão E a novinha vai no chão Atualizado e costa o rabo Ficando, ficando e ela dança até o chão Ficando, ficando e ela dança até o chão Eita, porrózão! Segura, moçada! Ficando, ficando e ela dança até o chão Ficando, ficando e ela dança até o chão Ficando, ficando e ela dança até o chão Candeta, candeta azul Tá marcada com minha letra Sucesso no Brasil do mundo! Olha o batismo! Olha o suí! Música Eu não preciso atropelar ninguém pra chegar primeiro Eu vou de vagar e o branqueiro em ver A vida nunca é prece, eu quero viver Eu digo, eu não sou egoísta, não sou prepotente Eu sempre vou atrás de quem vai na frente Sem medo de chegar e nem de me perder Eu nunca vou mudar, serei pra sempre assim Fazer o bem é tudo, se bom faz bem pra mim Eu nunca vou mudar, serei pra sempre assim Fazer o bem é tudo, se bom faz bem pra mim Pra que o amor? Se quando a gente morre ninguém leva nada Com a cabeça erguida eu sigo a minha entrada Sem nenhum remorso de ferir alguém Eu tenho a consciência limpa de que não roubei Não feri o próximo, não as acendei E tenho bem Deus como ninguém tem Eu nunca vou mudar, serei pra sempre assim Fazer o bem é tudo, se bom faz bem pra mim Eu nunca vou mudar, serei pra sempre assim Fazer o bem é tudo, se bom faz bem pra mim Eu não me entendo Como é que o mundo vive sem sociedade Bata por dinheiro e vive na maldade Sem lembrar de Deus e sempre de perto É triste ter que conviver com tanta violência A guerra, a droga, a fome, a falta de assistência E os homens de bem onde é que estão Eu nunca vou mudar, serei pra sempre assim Fazer o bem é tudo, se bom faz bem pra mim Eu nunca vou mudar, serei pra sempre assim Fazer o bem é tudo, se bom faz bem pra mim